Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo neste canal. Vocês estão ouvindo um pouquinho de eco, né? Porque estou longe do quarto, gente. Chegou a peça que estava faltando, né? Falei pra vocês aí, não sei se foi nos stories ou se foi aqui no canal. Estava faltando aí a cereja do bolo aqui da decoração do quarto. E eu vou fazer o contrário, né? Vou começar pela cereja do bolo, vou começar a mexer nesse quarto, que faz tempo que eu tô aí, eu prometendo, acho que tem mais de um mês. Mas eu tava esperando, né? Chegar, assim, esse item fundamental. Primeiro de tudo, eu vou dar uma limpada, que a gente tá bem poeirado, né? Então eu quero começar a ajeitar, pelo menos com tudo limpo, né? Então vem comigo, eu vou dar uma ajeitada e no finalzinho eu vou começar a mudar, tá bom? Espero que vocês sejam gostando do conteúdo do canal. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você é muito importante pra nós, tá bom? A sua presença aqui é muito legal. Então, bora pra mais esse vídeo. E, antes de começar, deixa o like do amor, que me ajuda muito, gente. E vai me acompanhar lá no Instagram também, porque também, ó, lá as fotos bonitonas, geralmente eu posto lá, tá bom? Então, bora! Bom, gente, esse é o meu quarto atual, né? Que vocês já conhecem, já tem tudo aqui no canal, já mostrei várias vezes, né? Então, pra cá, eu tenho a minha penteadeira, a mesinha que eu pintei, né? Tem vídeo aqui no canal, aí eu tenho esse espaço maravilhoso aqui, que depois eu quero pôr um tapete. Aí eu tenho esse paredão. Eu não sei a medida desse quarto, gente, mas se eu lembrar, eu ponho aí na tela pra vocês. Mas é um quarto muito grande, por se tratar de uma casa pequena, né? Assim, uma casa de condomínio germinado. Eu acho que é um quarto bem generoso. Aí desse lado ficou o nosso home office, né? Que nem assim, eu trabalho aqui, toda vez que eu tô trabalhando, eu trabalho aqui. E o Cleiton também, com trabalho de home, que inclusive hoje ele está de home, mas ele não tá aqui. Ele trabalha aqui, porque aí ele fecha a porta, fica mais tranquilo. E aí a gente trabalha assim, né, gente? Com essa visão maravilhosa, entrando esse ventinho. E assim, a atual situação do quarto, tem esse puff aqui que eu coloco as roupas de cama à noite, né? Quando eu desmonto. E tá sem cortina, porque eu doei a cortina daqui, gente. Porque eu vou pôr outra aqui. Aquela da sala vai vir pra cá, que eu amo aquela cortina, gente. Vocês sempre me perguntam dela. Eu comprei de um amigo que vendia na rua, sabe? E aí eu vou subir ela, porque já chegaram as cortinas da sala. Então eu vou colocar ela aqui. E a daqui eu já doei, então eu fiquei sem por enquanto, até eu instalar a outra lá. Então ficou assim, ó. Está assim, né, atualmente. A Lari Lazer me mandou uma saia, né? Lembra que o Dani ficou bem o meu box na mudança? Então já tem a saia também, vou colocar a saia. E bastante coisa vai mudar, gente. Praticamente daqui pra lá, né? Que é a parte que comporta mais o quarto em si. Aqui no home eu só vou dar uma ajeitada, né? Tipo, organizar ali as baguncinhas. Porque aquela caixa ali tem decoração ainda pra mexer. Aqui tem uns caderninhos. Tem coisas que eu quero, tipo, realocar, sabe? Mas eu acho que ficou um espaço bem legal aqui pra gente. É muito bom trabalhar aqui, principalmente nesta noite. Que é a hora que o Cleiton tá lá com o Arthurzinho lá embaixo. Então eu subo aqui. Às vezes, assim, essa semana passada eu tive uma reunião. Eu fechei a porta, então eu fiquei aqui super tranquila. Não deu pra ouvir nada. Criança gritando no fundo, nada. Então, assim, eu não queria ter o home no quarto, né? Fato. Mas, por necessidade de trabalho, foi o lugar mais óbvio que a gente achou aqui. Então, por isso que ele está aqui. Mas eu vou dar uma... Vou tentar deixar ele mais, assim, camuflado aqui no meio. Então, agora eu vou dar uma limpadinha, né? Eu vou usar esse Gima aqui, que inclusive eu até falei pra vocês no Instagram esses dias. Esse multiuso, gente. Ele é muito bom. Você passa, assim, tipo, que nem superfícies brancas. Mas ele espuma, que nem meu computador, sabe? E aí fica branquinho tudo. Eu gosto bastante dele. E peguei o destaque, né? Pra passar. Vai ser uma... Não é uma... Ai, desculpa. Não é uma faxina, né? É só pra começar, assim, de uma forma mais limpinha. Porque aqui pega muito pó, gente. Muito pó mesmo. Eu não sei o que acontece, ó. Ali, ó, embaixo, ó. Eu aspirei... Ontem não. Ontem foi domingo. Eu aspirei no sábado. Dei uma aspiradinha. Já tá tudo sujo de novo. Então, bora, né? Que aí depois eu quero começar mesmo a decorar da forma que eu quero a nova decoração. Eu espero que vocês gostem das dicas. Então, deixa eu começar. Porque senão vai ficar enorme esse vídeo. E aí, ó, embaixo, ó, embaixo, ó. E aí, 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 ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó. A esses tons, né? Então, é... Eu vou usar bastante. Cama posta com ela. Então, eu vou agora, junto com a minha ajudante, começar essa montagem. E vou pegar o... A fotinha, né? Ela me mandou uma foto do modelo, como ela fica montada, pra gente começar. E... Bora! Bom, pessoal, montei ela aqui na cama Como ela vai ficar ali na parede Então, esse lado de cá vai ficar pra cá E esse lado vai ficar ali pra aquele canto E aí, vamos começar a montar, né? Pensa na alegria da pessoa, pensa Eu sei que não vai ser fácil Porque é diferente de você pegar ripinhas, né? E só ir colando, colando, colando Ela tem que montar certinho Ela fez as marcações pra mim, ó Tá vendo? Ela teve o cuidado de fazer um pontinho em cada peça Pra saber que esse pontinho é pra cima Então, eu não vou colar, vamos supor Esse aqui é um tecido de veludo Então, o veludo, gente, cada hora que você olha Num sentido, ele tem uma cor diferente Então, ela fez exatamente esses pontinhos Pra eu saber qual que é o sentido certo de cada peça Pra quando olhar, estar todas no mesmo sentido E todas no mesmo tom Então, bora começar Ó, gente, uma dica Antes de você instalar a cabeceira Faz as medidas Tudo bonitinho Coloca no lugar Pra você ter noção De espaço Né? Porque eu quero o quê? Que ela fique mais pra cá do que pra lá Então, tá vendo? Aqui deu certinho Só que essa aqui são cinco peças Então, vai passar um pouco pra lá Ou seja, essa aqui Eu vou ter que colar um pouquinho mais pra cá Pra que a outra fileira não fique ultrapassando muito pra lá E mais pra cá Entendeu? Deu pra entender, né? Então, já tô com a minha trena aqui pra medir essa parte aqui Pra ver como que vai ficar Então, já tô com a minha trena aqui pra cá E eu não sei o que vai ficar Pronto, gente Primeira fileira colocada com sucesso Dá um medinho de errar Mas deu tudo certo Agora, bora pra segunda fileira Que é só de terracota Eu vou ter que ver Se inscreva no canal. 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 De uma cena foi pra outra. E geralmente era pra ter sido de uma cena vai ao chão, né? Porque eu estava gravando. E aí eu pisei. Fui pisando na borda da cama assim pra dar... Vocês viram, né? Eu passando várias vezes por cima da cama. Nessa última vez que eu passei, pra não pisar no meio, pra não quebrar. Eu pisei na bordinha. Nesse que eu pisei, o pé foi e meu pé virou ao contrário. E eu caí e ali fiquei, né? Machuquei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não é não? Fui raspando assim no cantinho da mesa. E... Roubi os ligamentos do tornozelo. E vou ficar cinco dias sem poder pôr o pé no chão. Mas... Mas... Ai, gente. É incrível, né? Eu vou ver se eu consigo subir. Na hora que eu conseguir subir, eu vou pôr as duas últimas placas que faltam. E eu vou mostrar pra vocês o resultado final no meu chão cada hora. Mas é isso, gente. Agora falando sério, como que a nossa vida é estranha, né? A gente começa o dia, né? Naquela animação e... Uou! E pá! Por isso que a gente não deve se achar melhor que ninguém. Por isso que a gente não deve se achar superior a ninguém. Por isso que a gente não deve achar que a gente tem e o outro não tem. Porque a nossa vida é assim, ó. É um piscar de olhos. Estava super empolgada. Subindo e descendo, subindo e descendo. Na última vez eu, pá! Fui ao chão. E dali eu nem me levantei. Graças a Deus o Cleitão tá de home, né? Então ele me socorreu. Mas... Que fique de lição pra nós, né? Que a gente não precisa se achar melhor que ninguém, não. Porque no final das contas, cai o rico, cai o pobre, cai o feio, cai o bonito. Cai o top e o distop, entendeu? Cai. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A própria Bíblia já desiste. Então... Né, meu amor? Né, mamãe? É, você já arrombou. Acabou com o papel da pizzaria, né? E é isso, pessoal. Deixa eu só dar um tempinho. Eu tomei uma injeção, né? Aí eles passaram a medicação pra mim. Cinco dias assim, foram o pé no chão. Mas esse vídeo é questão de honra. Eu vou terminar, vou editar e vou postar pra vocês. Então, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já temos uma cabeceira nova, gente. Falei pra vocês que eu ia terminar, gente. Sentei aqui e falei, não, eu vou terminar. O pé tá latejando? Tá latejando. Mas agora, pelo menos eu terminei, né, gente? Agora eu vou sentar pra editar o vídeo e tá tudo certo. Essa cabeceira linda, gente, é lá da Cabeceira Decor. Esse modelo lindo. Eu não sei dizer o nome pra vocês, porque foi um modelo criado através de uma solicitação minha. E ficou linda, gente. Vocês podem perceber que faltou uma peça aqui, tá vendo? Mas ela vai mandar pra mim, porque eu mudei um pouco a estrutura do que a gente tinha combinado. Então, a culpa não foi deles, foi minha. Porque eu queria incluir essa luminária aqui, entendeu? Na verdade, eu queria pôr ela ali no meio. Só que se eu colocasse ela ali no meio, ia ficar muito baixa a lâmpada. Eu não coloquei ainda a lâmpada, porque eu colei com 3M. Então, tô esperando dar um tempo de secagem ali, pra, né, não acabar com a minha lâmpada. Então, por isso que eu mudei um pouco a estrutura da cabeceira. Então, por isso que faltou uma peça ali. Então, ela vai mandar pra mim, ou dessa aqui, ou terracota, tanto faz. Porque ficou bem mescladinha, né, do jeito que eu queria. E é isso, gente. Ai, eu amei demais. Amei. Eu queria muito dar distância aqui pra mostrar pra vocês. Mas tá dando pra vocês terem uma noção, né? Ainda falta muita coisa. Ainda falta decorar. Ainda falta colocar uma prateleira. Vai uma prateleira ali, aqui em cima. Tem um quadro lindo que combina. Ainda tem as decorações dali. Aqui, aquela lâmpada... Aquela lâmpada... Aquela planta ali, tá vendo? Com macramezinho. Ela vai vir pra cá e vai descer aqui. Porque, tá vendo? Ela tá batendo ali. Então, vai sair dali. Vai ficar só aquela planta ali em cima. Aqui vai ter uma prateleira com quadro, planta. Vai ter muita coisa ainda, gente. Tapete. Mas... Agora eu vou ter que esperar um pouquinho, né? Porque não vai ter como eu subir pra instalar a prateleira e tal. E assim, né? Tudo ao seu tempo, né? O importante, gente, é que eu estou bem. Eu estou bem. O pé tá doendo muito. Mas... É... Não tem problema. O importante é que eu consegui terminar o objetivo que eu acordei hoje. Que eu queria. Que era colocar essa cabeceira no lugar. Né? Eu esperei muito ela. Eu desejei muito ela. Eu sonhei muito com ela, gente. E... Então, pra mim, foi um ponto de honra. É... Poder realizar e finalizar ela, né? Eu falei pra vocês. Vai finalizar ainda ali mais uma partinha. E vai ficar muito legal. Gente, essa coisa desconexa, sabe? Um pouco mais pra cá. Um pouco mais pra lá. E ali ficou a luminária. Né? Depois que eu colei, eu achei que ela ficou um pouco baixa. Por conta da lâmpada de filamento que vai ali. Porém, se eu colocar muito alta. Quando eu for tirar uma foto... Porque assim, a lâmpada é linda, né, gente? É linda, linda, linda. Então, aí não vai sair, sabe? No composê das decorações que eu vou colocar ali em cima. Então, eu achei que ficou bom. Talvez eu suba um pouquinho. Mas como eu já colei, eu não queria tirar, sabe? Mas ficou ótimo. E é isso, gente. Tá tudo limpinho. Tudo cheiroso. Aí, a Karina me ajudou a colocar esse cobre-leito aqui, né? Já coloquei nesse tonzinho pra vocês terem uma noção. Mas ficou assim. Queria muito terminar a decoração. Mas tenham paciência comigo. Que vai dar tudo certo. Eu sigo aqui, ó. Não tô apoiando muito o pé no chão, não, tá, gente? Tá só apoiadinho mesmo, né? Não tô forçando. E é isso. Vou editar agora. Vou seguir aí meu repouso. Mas eu prometi que eu ia postar o vídeo. E o vídeo vai ser postado em nome de Jesus. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Aguardem que vai vir o resto da decoração, né? Só não vou precisar pra vocês se vai ser essa semana ainda, né? Mas fiquem aqui comigo. Por favor, não me abandonem. Por favor, por favor, por favor. Eu amo muito vocês. E eu quero vocês aqui comigo até o fim. Tá bom? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E acompanha no Instagram, gente. Porque aí as camas postas que vão vir daqui pra frente. Aí eu vou postar lá direitinho pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.